O Santos, politicamente, é muito difícil, né, cara? Eu tenho oito clubes aí, foi com certeza o clube mais difícil de trabalhar, assim, sabe? E teve a mudança de gestão, que entrou o Pérez. Então, assim, foi bem difícil politicamente, sabe? Conviver lá foi bem difícil. Então, sete meses, meu irmão, com tudo que é lá, é muito difícil trabalhar. Então, é totalmente diferente. As pessoas acham que o Corinthians é a maior pressão, é difícil trabalhar. Cara, o Andrés blinda a gente de uma forma que... Você sente o Corinthians quando você vai na rua. Você para pra abastecer, você pede o iFood, aí tu desce e o cara tá todo de fiel. Pô, a pessoa faz isso, bata aquilo e tal. Agora, no clube, o dia a dia, não tem diretor dando tapinha nas costas, não tem nada, nada, nada. O Andrés já era a gente, o Andrés, o Duílio, o Alessandro, o Calil. E, assim, e só, acabou. É você, faz o seu trabalho, entrega pra gente, sabe? Então, assim, não tem esse peso do dia a dia. Você sente na rua, na torcida.